Morales Tapetes Orientais Quer deixar sua casa bonita? Quer aproveitar a promoção? Então é só correr nessa semana Hora certa de comprar na Morales Perfeitamente, a loja número de tapetes orientais Você aqui no Shopping Dourado Primeiro piso com a promoção número 1 Preço especial, qualidade número 1 Aliás, essa loja ficou muito bonita Eles deram uma reformada geral Aqui você vai conferir a loja mais ampla E você vai escolher, por exemplo, o Tabriz Tabriz Marie, primeiríssima qualidade Quimaxá, Naim, Abel, Casac Olha, os tapetes mais lindos do Oriente Que você vai encontrar aqui E promoções? Quero saber de promoções Promoções número 1 também aqui Então vamos conferir Esse aqui, quanto tem de medida? Quilinga B? Tabriz Quilinga B, 2 por 2,5 Grande quantidade Apenas 4 parcelas de 100 reais Que isso, 4 de 100? E como sua casa vai ficar com um visual diferente? Quer dar uma olhadinha nele como fica no chão? Olha só 4 parcelinhas de 100 reais Quilinga B aqui no Morales 4 de 100, 2,5 por 2 Grande quantidade, medida especial Todo mundo procura essa medida Agora o Salgadinho Cover vai mostrar pra gente ali Qual é aquela medida? 60 por 90 Minim Gabê Primeiríssima qualidade Apenas 3 parcelas de 10 reais Você pode até aproveitar e presentear, né? Com esse aqui, olha Gente, o que eles tem de Gabê aqui? Dá uma olhadinha na loja Tem Gabê de 3 metros Tem Gabê redondo Tem passadeira É só escolher à vontade Gabê é o que não falta aqui no Morales Pessoal, a loja número 1 de tapetes orientais Importou pra vocês Gabê especiais Cores de desenho de padrões exclusivos Você não pode perder E 3 shoppings Eldorado, Morumbi, Jardim Sul E o telefone é? No primeiro piso 212-5062 A loja número 1 está guardando por você Vente o número 1 E abre direto até domingo Não perca, Morales Vem que eu tô comendo